Agora diz-se que às vezes as pessoas olham para a rua e dizem assim, ah, ele parece que é muito fininho. Parece que é, que tem, por acaso, quando eu te vi, eu pensei que tu dizes, eras meio armado, quando eu vi. Boa que é? Armado. O que é isso? Tipo, que se acha? Não, não, mas tu pensaste isso no início, não foi? Quando chegaste. Mas ao longo da semana eu mostrei que, acho que consegui mostrar atores lá fora, que eu não era nada disso. Eu sou uma pessoa, como tu és uma pessoa também, estás a entender? Eu tenho de te aceitar, tu tens de me aceitar. E assim, aqui eu não sou arrogante com ninguém, porque eu não sou mais com ninguém, que é o que eu estou a dizer. Se quiseres me conhecer, é na boa, eu dou oportunidade de me conhecer, entiendes? E pronto, também vou ter curiosidade em te conhecer, porque és uma concorrente móvel. Ah bem. De resto, sou da Madeira, sou uma concorrente aqui que sou da Madeira, sou das Ilhas, sou um bocadinho peneirenta, gosto de me arranjar bastante, e isso. Eu ligo muito aos sentimentos, eu gosto de conversar. Já reparei que eu gosto muito. É. Quando as mulheres, neste caso, têm algum problema, eu gosto que elas falem comigo, elas desabafam muito comigo, porque sentem um homem amigo, sentem confiança comigo. Isso é bom para mim, entiendes? Elas desabafam comigo, pedem-me opinião, eu dou-me opinião com um amigo, e eu indo esta semana, só para tu teres uma noção, de... Pronto, estou tipo só o que eu sou, na verdade. O Miguel, que foi os top boy, ele estava um pouco apagado do churro, porque estava focado só na Margarida. Na Margarida. E eu ali em cima, estava no churro de fumar, eu não sou fumador, eu fumo de vez em quando. Eu não fumo. Fazes bem. Eu também não tenho que ver isso em nenhum, eu já há muitos anos que eu faço isto. E para tu veres o tipo só que eu sou, isto não é mentira, ele pode confirmar. Eu disse a eu, Miguel, eu vou te dar um conselho como amigo, não como concorrente. Como concorrente. Porque como concorrente eu vou-me prejudicar. Eu vou te dar um bom conselho e vou-me prejudicar, porque assim, como isto é uma disputa, estás a entender, para mim é melhor que ele perca, para mim é melhor, entiendes, é menos um no caminho, entiendes, por isso é que eu disse, vou-te dar um conselho a ti como amigo e não como concorrente, eu não te conheço de parte nenhuma, eu lá o que fui, eu disse, olha, tu estás muito focote, só numa mulher, só vives para aquela mulher e estás a esquecer o resto das mulheres e isso vai-te prejudicar no futuro. Ah, o que é que queres dizer com isso? Diz-se, ah, tipo, estás apagadinho, agora imagina que fazes animações e vais para a rua, diz-me o que é que aproveitaste até à sexta-feira. Não aproveitaste nada. Isso, porque eu não sei se a próxima sexta posso sair. Estás a entender? As mulheres, temos que dar atenção, não é só uma, temos que dar atenção a todas, temos que ser amigos, temos que tentar perceber, entiendes, que a verdade é essa, temos que tentar perceber, temos que falar, temos que cativar, temos que ser amigos, isso é muito importante, não é só andar ali a pescar os olhos, estás a entender? Não, a gente tem que falar, a gente tem que deixar uma pessoa à vontade, se for arrogante contigo, tu não te sentes à vontade, para me conhecer, entiendes? Óbvio, sim. Mas não, eu não sou assim, não tenho que ser arrogante com ninguém, porque eu já te disse, eu não sou mais com ninguém, não tenho preconceitos absolutamente com nada, com nada mesmo. E eu disse, olha, veio aqui o Monster Jack esta semana. E pronto, às vezes as pessoas têm preconceitos pela cor e isso. E sim, bem mesmo. E eu, olha, eu não sei se reparaste, talvez não passou na porta de saída, aqui. Estávamos a brincar porque eu estava vestido de rapariga, porque, pronto, fui uma atividade. Eu vi, eu ri, eu ri, eu ri. E eu a cumprimentar, ele disse, olha, já agora dois beijinhos, na boa, não há estresse. Ele ficou... Não, e ele é que me disse, ele é que disse para mim, já agora dois beijinhos. Se eu fosse uma pessoa de mentalidade fechada, entiendes? E fosse preconceituoso e dizer, não, 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 mas não, eu não sou assim. E isso não muda a pessoa que eu sou, percebes? Isso não altera em nada a pessoa que eu sou. Então eu vou ser mais homem ou menos homem por fazer aquilo. Não. Tens razão. Gostei. Cada pessoa sabe os seus princípios, entiendes? Isso é eu que sou. Isso não faz de mim... É tal coisa. E eu beijo, eu dou um beijo em qualquer pessoa. Ou seja, eu às vezes tenho medo de ser mal interpretado lá para fora. De lá fora. Entiendes? Eu dou um beijo numa pessoa com a minha cor, como do que a tua, como do com outras quaisquer. Eu não tenho problemas com isso, percebes? Eu não tenho problemas com isso. E é assim, e o que é que as pessoas se sintam à vontade quando estão ao meu lado? E nem o que é que as pessoas pensem assim, ah, este gajo tem mania. Ou é assim, ah, pode pensar que é bonito e tem a mania que há assim, há assado e mais com as outras. Não, eu não sou mais que ninguém.